Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês uma informação nova de um modo de jogo do Warzone que está vindo pro Brasil e que será muito interessante no futuro, talvez mais interessante do que os torneios que nós temos hoje. Na verdade, são mini-torneios, né? É chamado de Wager Matches, que são partidas apostadas. Basicamente, streamers, ou streamer com sub, ou streamer com viewers, membros da comunidade, apostam sobre uma partida. Vamos dizer aqui que a galera chega lá no Stolen, por exemplo, e fala assim Monstrão, vamos fazer uma aposta de quem mata mais em lobby público. O que que acontece? O Monstrão vai chamar o parceiro dele, vai chamar o Paranga, o viewer, que nós vamos chamar de José, chama o João, então fica José e João versus Stolen e Paranga. Cada um aposta ali 10, 20 reais, pode ser mais, pode ser menos, dependendo das pessoas, né? Vocês vão casar esses valores e aí vocês caem numa partida. Vocês fecham um squad, 4 pessoas, caem numa partida, porém, vocês vão jogar 2 contra 2, splitados, tá bom? Então, aqui nós estamos vendo o Zlaner e o Tomli contra o Aiden e o Rated, tá bom? E aí, o duo que fizer mais kills nesse modo duo contra a Qued, vence a partida e leva o dinheiro. Pode ser uma maneira da gente medir forças entre streamers, jogadores profissionais, né? A gente poderia curtir, por exemplo, um wager match, né? Uma partida apostada entre Nine Next e o parceiro novo dele, o Dedé, por exemplo, contra o Tony Boy e o GPG que estão jogando juntos, Tony Boy e Zigo, enfim, são coisas aí que a galera... Snarf Zigo, são coisas aí que a galera adoraria ver e seriam showmatchs apostadas, valendo uma grana, justamente, tanto pro streamer fazer uma graninha, se ele quiser, se ele for bom mesmo na parada, quanto pra comunidade curtir esses desafios. É um caminho pra quem não tem visibilidade poder ter visibilidade. Então, se a pessoa é um aleatório, que joga muito, que tá começando a streamar, que tem um canal no YouTube, que quer ser um jogador profissional, não tem visibilidade, quer mostrar sua habilidade, essa pessoa pode chegar e desafiar o Nine, desafiar o Stolen, desafiar jogadores profissionais, Nano, Slash, GPG, Tony Boy, pra uma partida apostada. Se o cara ganha, ele ganha visibilidade, ele mostra o trampo dele, ele faz uma partida brilhante, ele tem chance de se mostrar pra Activision, e também essa queda de braço entre streamers já consagrados, como a gente falou. Então, tem esses três fatores muito interessantes. A inclusão da comunidade em partidas competitivas, o dinheiro que, pra streamer, jogador profissional, talvez não seja um incentivo tão grande assim, a galera não tá precisando de grana tão desesperadamente, quem pega 500 viewers ou mais em live, recebe uma quantia considerável pra pagar seus boletos no final do mês, quem disputa torneio, tem premiação, consegue uma grana considerável, mas, cara, querendo ou não, é um conteúdo, é entretenimento. O que a gente mais vê em relação à criação de conteúdo, de quem joga bem, de quem é focado em gameplay, é vídeo de gameplay, é vídeo de tipo assim, ah, me vejo jogando, quando você vê o cara jogando numa partida apostada, aí já é outros 500, aí já é, né, uma coisa diferente, já é uma coisa que adiciona emoção à partida, adiciona rivalidade, então a gente tem tudo pra ter aí um cenário interessante. Já é uma parada que ocorre na gringa, a galera casa lá uns 50 doll e vai jogar partida, apostado, valendo, né, em live com o ponto de vista de todas as pessoas, enfim. Então, tô ansioso pra ver esse formato aqui. Tem sites que organizam, inclusive, rankings de wager, não tem a parada do problema do matchmaking, porque você cai no mesmo lobby, então o lobby vai ter um balanceamento, um nível de dificuldade só pra todo mundo. Cara, e é só você pegar o seu carrinho, você definir a sua estratégia, correr atrás dos kills, e tentar ganhar a partida contra um player famoso ou contra um jogador que não é famoso, mas joga muito bem. Aqui nessa partida, por exemplo, o Zelainer é o último que tá vivo desse esquadrão e acontece uma coisa interessante. Eu falei que o duo dele era o Tomlin, mas não é, o duo dele é o Aiden. E ele vai na lojinha, né, o squad adversário tá morto, ele compra o Aiden, óbvio, você não vai comprar um parceiro contra o qual você está disputando, né. Você compra o seu parceiro, o seu duo, deixa os caras mortos, que aí você vai fazendo mais kill, né, até que pode acontecer, por exemplo, uma fuga iminente que traz todas as pessoas que estavam mortas de volta, pode acontecer, enfim. Deve-se ter em mente que algumas regras são estipuladas, né, o famoso acordo entre cavaleiros, o Gentleman's Agreement, ou o GA, né, como é chamado, mas geralmente é isso aí. Os caras morreram, se o duo morre completamente, você compra o seu parceiro, você tenta ficar na partida do máximo e fazer as kills. Aqui na sua tela, o Aiden, isso aqui na época do MW, tá, é na época que, ó, tem doze de fogo, tá rolando o gulag antigo, então, wager matches, né, as partidas apostadas, são partidas que já estão ocorrendo na gringa há bastante tempo. O vídeo é justamente pra falar que são vindo ao Brasil e a gente pode ter um cenário onde isso se torna realidade e é extremamente interessante. Deixe nos comentários, inclusive, quais dos streamers, quais os profissionais você gostaria de ver disputando, né, eu gostaria de ver a galera que disputa aí os campeonatos da Activision, que muitas vezes a gente vê no lobby de Kill Race, né, no lobby de corre-corre, lobby público, essas pessoas não batendo de frente uma vez com a outra, é difícil medir a habilidade dos jogadores. Então, sei lá, Ninex e Tony Boy são dois nomes grandes, Snarf, Zigueira, é... quem mais? O Parango, o Forever, que estão brilhando no time da Just, este monstrão, como eu já falei, né, o Stoney, os três são maravilhosos do time da Just, eles estão muito bem entrosados, mas aí, é duo contra duo, e aí, como é que fica? Pode ter num outro formato também, pode ter num formato que você cai no jogo duo e faz um x1, né, cada um splita e vai solo contra duo e vê quem leva a melhor. Os recordistas aí, o iNews, o Fodovski, né, a galera que cria conteúdo, Savitz, Corvo, Jovem Horta, né, os snipers aí brabos do jogo, Moninho, GPG, Nano, Slash, Garcia, tantos outros, Dante, Vieira, Zigo, qual o seu nome favorito aí? Com certeza eu vou esquecer de algum e vou cometer uma injustiça. Legalzinho, um beijo pro legalzinho, esse gordinho delicioso, Reaper Gameplays, Rayana, as meninas bravas pra caramba aí que trocam bala pra caramba, Panterinha, queria ver todo mundo entrando nessa e fazendo as partidinhas aí pra realmente alavancar esse conteúdo que vai ser incrível, velho. Então, coloque nos comentários quem você gostaria de ver numa partida frente a frente, né, numa showmatch aí. E o Aiden aqui, inclusive, ganhou a partida no solo contra a squad, né, e acabou levando, né, os dólares aí que foram apostados com os outros streamers, o Rated e o Tommy, beleza? Então, caras, o que vocês acham desse tipo de formato? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se você curte os vídeos de análise, vídeos também de opinião e de crítica como o Ogro faz. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau.